A Alma Poética apresenta o seu poeta Johnny Ribeiro Ele nasceu em 28 de março de 1986 Natural de Ribeirão Preto, São Paulo Casado com Maria da Conceição de Freitas Ribeiro Escritor, poeta e empreendedor na área de literatura e segurança Romancista, sua poesia tem a veia no lirismo Com ênfase no cotidiano urbano Autor do romance O Amor que Deu Com lançamento previsto para maio de 2021 Ele nos apresenta sua poesia Difícil sem você Aqui tá difícil suportar sua falta Nada tá sendo fácil Tudo em mim parece estar em alta No guarda-roupas, suas roupas Todas do mesmo jeito E eu aqui louco para sentir seu cheiro Saudades não são poucas Pela casa, os seus fragmentos A mesa especial daquele lindo jantar Esses nossos momentos Só me fazem ainda te amar Na penteadeira Os seus cremes e perfumes Tudo do seu jeito No peito No peito o coração dói E a cabeça corrói Que saudade sua Você se foi para o outro mundo A sua falta é uma agonia Acordo à noite sem motivo Procuro seu corpo na cama Hoje eu queria você para amar Só tenho pesadelos Será se eu me matar Novamente estarei junto de você Para te amar?